Morte de apresentadora que aparecia no A Tarde é Sua, a bala Sônia Abrão e a todos. Infelizmente, a apresentadora de Merchan, Tânia Placido, conhecida por participar de programas de TV aberta, faleceu na madrugada deste último sábado, dia 5 de dezembro de 2020, aos 52 anos de idade. Com diagnóstico de metástase de câncer em estágio avançado, vários órgãos de Tânia estavam afetados, como o pulmão, o fígado e também os ossos. Frequentemente, Tânia aparecia nos programas A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, e mulheres de Regina Volpato, apresentando determinados produtos. Merchan, pessoal, é um nome que se dá a divulgações de marcas ou até mesmo produtos na TV ou na rádio, tá? Sônia Abrão ficou muito abalada com a morte da apresentadora e deixou uma mensagem em sua rede social, que dizia o seguinte, Perdemos a Tânia tantos anos trabalhando juntas, tantos produtos anunciados por ela em nosso programa e de repente é fim. É o fim. Escreveu Sônia bastante emocionada. Tânia deixa três filhas. Tânia deixa três filhas. Oremos pela família, pessoal. Então é isso, comentem aí palavras de conforto, deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal.